Direto eu vejo o pai brincando com o filho no parque Sinto inveja, fico me perguntando, tio, o que a vida fez comigo Sorrio pelos pivete, acho da hora, olho pra baixo Eu tenho mó vontade de chorar, mas não consigo Em segundos me vem, vinte e poucos dias dos pais Guardo o presente, fi, ele já não volta mais Arrasto a cartolina com papel, crepão, amassa, joga no lixo Porra, pior que esse aqui, tava bom Hoje, fico olhando na espreita Vendo os moleque aí, com pai e mãe do lado Não respeita, devia ser por um dia O que eu sou há trinta anos Pra ver se cês ia, tá na de trocar a coroa pelos mano Não sei se dá tristeza ou ódio Não consegui lembrar de você Só que eu não vi as vadia, nem seus aliados Com doutor no corredor Implorando pelo que há de mais sagrado Eu passei fome, já apanhei calado Já me senti sozinho, já perdi os aliados Eu já dormi na rua, fui desacreditado Já vi a morte perto, com cano engatilhado Eu já fugi dos homens, batindo uns arrombado Quase morri de frio, eu já roubei mercado Já invejei quem tem pai, já perdi um bocado Eu sofri por amor, eu já vi quase tudo chegar E mesmo assim, tive que penar pra aprender Que minha mãe não ia poder tá lá pra me ver crescer Tinha que trabalhar pra ter o que comer Não vê seu filho aprender a falar Essa porra deve doer Aguentar as madame mandar, ter que acatar Aê, ouvir teu bairro sussurrar Cê sabe, mãe solteira é o quê? Vê seu tempo acabar, sua chance morrer E no fim do mês ganhar O que não dava pra sobreviver Me ensinou a não desistir, rapaz Miséria é foda, só que eu ainda sou bem mais Madeirite furado, cigarro, cheiro de pinga Olha onde eu cresci, onde nem erva da ninha vinga Como cê vai sonhar com o pódio? Se amor é luxo E com a grana que nós tem só dá pra ter ódio Coisa da vida, história repetida Algo assim com quatro anos assistindo O mundo inteiro contra mim Eu já passei fome, já apanhei calado Já me senti sozinho, já perdi uns aliados Eu já dormi na rua, fui desacreditado Já vi a morte perto, um cano engardilhado Eu já fugi dos homens, bati nos arrombados Quase morri de frio, eu já roubei mercado Já invejei quem tem pai, já perdi um bocado Eu sofri por amor, eu já vi quase tudo chegado E o que eu sempre tive foi minha rima O resto se foi, tipo trampo, amigo, mina Eu nunca quis viver disso, nunca nem sonhei com isso Eu tava acostumado, cantar por hobby Trampar por uns trocados Eu ia pro crime, irmão Se não fosse a confiança do Pedro, do Felipão Sem dinheiro, já dava pra ver o fim Mas um me levou pra liga O outro fez as bases pra mim, na fé Me põe no lugar, onde vários querem nome Foda-se todos, eu não quero mais passar fome Amo isso, vou ser contribuinte Assim ó, escrever como quem vai morrer no dia seguinte Vagabundo, pirondo, flow A cada ideia eu via, oh Quando eu vi o Radim tocou Gente querendo show E agora, eu vou fazer virar com os meus É real Eu quase me perdi nas ilusões Fui salvo por ter sabedoria e pé no chão Chamei uns de irmão, quando nós era sócio Vencei ter feito amigo, e tava fazendo negócio Eu odeio vender algo que é tão meu Mas se alguém vai ganhar grana com essa porra Então que seja eu E os que não quer dinheiro, mano É porque nunca viu a barriga roncar mais alto do que o Eu Te Amo Eu vi minha mãe me jogar dentro do guarda-roupa trancado Era o lugar mais seguro Quando a chuva levou o telhado e dizia Não se preocupa, chuva é normal Já vi o pior disso aqui Vê o bom, hoje, natural e justo Então antes de criticar quem cê vê trampar Cala a boca e pense em quantas histórias cê tem pra contar Falar qual dizer a rua é nóis Pago de tono da rua Desculpa, eu vivo isso e a incerteza é sua Se você não se sente dono dela Chiu, não fode E antes de escrever um rap, me liga Pergunta se pode Não se sente dono dela Chiu, não fode E antes de escrever um rap, me liga Pergunta se pode Se pode Pagreysz, não fode Música 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 Obrigado.